Boa bola do Pires, melhor ainda amortecida no peito do Lucas, abriu pela esquerda o Fernandinho, vai fechar o Luiz Fabiano, ele resolveu bater para o gol e Márcio Spalma! É o estilo do Fernandinho, essa é a jogada que ele gosta, de primeira parte ela vai venenosa, faz curva, estava bem colocado o Márcio. E está bem no jogo, o Márcio, o goleiro do Botafogo, o Fernandinho também, mas o Márcio está indo muito bem na partida até o momento. São Paulo vai goleando em finalizações, 8x1, o jogo continua 0x0, Lucas bateu o escanteio, vai lá em cima, Rodolfo! Gol! Rodolfo do São Paulo! Bateu bem o Lucas, foi lá em cima o Rodolfo! E vê como é o futebol, é um escanteio diferente do que se vê normalmente hoje em dia, que é o cara de pé esquerdo, bateu lá na ponta direita e a bola vai fechada. Esse foi o estilo antigo de bater escanteio. O Lucas bateu de pé direito na ponta direita, ela sai do goleiro, o Rodolfo vai lá em cima, testa firme e faz exercícios. Depois de mandar a bola para o fundo do gol, Rodolfo, camisa 4, abre o placar o São Paulo do Morumbi. Tomou do Emerson o Wellington, Cícero, Fernandinho abre, pela direita o Lucas, pelo meio o Wellington e o Luiz Fabiano. A preferência foi com o Fernandinho, ele faz o cruzamento, a cabeçada do Cícero! Com o Cícero, do São Paulo! Um contra-ataque de manual. O Wellington marcou, tomou a bola na boa, sem falta, jogou no Cícero. Ele tinha o Wellington, Luiz Fabiano, Lucas e Fernandinho, que devolveu um cruzamento perfeito. A cabeçada do Cícero, o Márcio chega, bate na bola, não consegue evitar que ela vá para o fundo do gol. Cícero, camisa 16, o São Paulo aumenta, 2 para o São Paulo, 0 para o Botafogo. As chances criadas, o volume de jogo, tudo se traduz agora nos gols do São Paulo. Boa gingada do Cícero, botou na frente, rolou para o Fernandinho, Luiz Fabiano espera dentro da área, Fernandinho vai para o fundo. Foi o toque do Botafoguense, para a linha de fundo, escampeio para o São Paulo com 11 minutos do segundo tempo. O Bragantino empata o jogo em Bragança. Tudo igual em Bragança Paulista, 1 para o Bragantino, 1 para o Palmeiras. Daqui a pouco a gente vai ver o gol do Bragantino, agora tem esse canteio aqui para o São Paulo. Vem a cobrança. Subiu o Edson, a bola sobrou para o Cícero, rola para o Luiz Fabiano, na zaga sobrou o Edson, bateu para o gol! Gol! Edson Silva, do São Paulo! Estreia com gol e tomando muito tapa na careca, Edson Silva! A cobrança de escanteio, de novo, um canhoto batendo pela esquerda, aberto, a briga pelo alto do próprio Edson, o Luiz Fabiano teve a chance, a zaga tirou no rebote. Ela voltou para o Edson Silva, de pé esquerdo ele bateu, meio sem jeito, ela ainda desviou e foi para o fundo do gol! Edson Silva, camisa 14, o zagueiro estreante faz o terceiro do São Paulo, São Paulo 3, Botafogo 0. Voltou para a equipe do São Paulo, Cortes recebeu do Casemiro, vai para cima, bateu para o gol e bateu para fora! Vou fazer só uma correção matemática aqui, né? Eu falei em um milhão e meio, na verdade são dois milhões e meio de habitantes, a região onde Ribeirão Preto está, é uma região de 84 municípios, né? No estado de São Paulo, no sudoeste, no estado de São Paulo, a região tem dois milhões e meio, Ribeirão tem 600 mil habitantes, um milhão e meio de habitantes demais, né? São 600 mil habitantes, dois milhões e meio, tem a região onde está Ribeirão Preto. E aí a cobrança do Lucas, com o toque de cabeça do Luiz Fabiano, o goleiro pegou! E mandou para o gol do São Paulo! Luiz Fabiano e Lucas dançam, e o Márcio dançou nessa, o Luiz Fabiano cabeceia, eu até agora não vi se foi ele próprio ou se foi o Bec que jogou a bola para dentro, cabeçada do Luiz Fabiano. Ele pegou, e ele próprio meteu a bola para dentro do gol. Quando ele faz a defesa, aí estava lá em cima para tentar tirar o Thiago, e o próprio Márcio joga para o fundo do gol. É o quarto do São Paulo, dança Luiz Fabiano, dança! O Lucas dançou o Márcio nessa, não foi feliz no lance, o São Paulo aumenta 4 a 0. O Lucas dançou o Márcio joga, e 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 o Márcio joga.